Olá, hoje no Panorama nós vamos falar sobre autismo, um transtorno ainda pouco compreendido. Os sinais podem aparecer nos primeiros meses de vida da criança e o diagnóstico precoce é muito importante. Nós vamos conhecer agora a história de uma família de Curitiba. O pai descobriu que era autista após o diagnóstico do filho. A reportagem é da TVE Paraná. O Murilo Bebê não apresentava comportamentos que o distinguisse da maioria das crianças, mas chorava ininterruptamente. O Murilo é um menino de 10 anos, ele gosta de brincar, de videogame e também de estudar. Na escola, do que é que você mais gosta? Que matérias mais te chamam a atenção? Eu acho que educação física. Por quê? Porque eu gosto, é divertido. Mas nem sempre foi assim. Ele só começou a andar aos dois anos e a falar aos cinco. O diagnóstico de autismo com síndrome de Asperger só veio aos três anos, depois de um erro profissional. Com isto, o tratamento da criança começou com um ano de atraso. A gente fica num luto, num processo de luto, de aceitação. A criança recém-diagnosticada autista, ela ainda não fala, ela ainda não interage. Você se sente assim, totalmente perdido, porque é uma coisa que você não sabe lidar. Foi nesta fase que o pai dele descobriu que, como outros familiares, tem as mesmas características. Uma delas é o hiperfoco, que é a concentração total em uma determinada atividade, sem se preocupar com as influências do meio em que está. O pai, coordenador da Gibiteca de Curitiba, ele resolveu refletir a experiência pessoal em uma história em quadrinhos. E até publicou esta revista sobre o tema, com informações e curiosidades. No primeiro momento a gente fez um site, fez um relatos azuis, o blog, porque a ideia era divulgar pelo Facebook, pela internet. E daí a gente achou que era o momento de pegar essas tiras, transformar, diagramar diferente, transformar num quadrinho. E está tendo um retorno bem bacana, assim, sabe? Para falar sobre o autismo, nós recebemos a psicóloga Júlia Duran. Ela é pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP. E a psiquiatra da Infância e Adolescência, Miriam Hevers, colaboradora do Proteia. É o programa de estudos do transtorno do espectro autista da Faculdade de Medicina da USP. Você também pode participar dessa nossa conversa, com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo nosso Twitter, com a hashtag PanoramaTVCultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Começar, então, aproveitando o gancho da reportagem, né? Nós vimos aí que o pai descobriu que era autista depois do diagnóstico do filho. Podemos dizer, então, que falta informação nesse sentido ainda? Sim, Andressa. Vamos dizer que por muito tempo o autismo era diagnosticado tardiamente. Depois que a criança já não falava, já apresentava dificuldades nas interações com outras crianças. Cada vez mais hoje a gente consegue detectar sinais já desde muito cedo na vida da criança. Portanto, as crianças têm chegado cada vez antes para o diagnóstico, né? E uma diferença importante também nessa questão é o pai, ele tinha um funcionamento muito bom. Então, não chamavam tanta atenção que antigamente nós pensávamos muito no autista clássico, aquela criança que não falava nada ou que interagia muito pouco. E hoje nós sabemos que não, que esse é um tipo, mas que tem crianças que falam, inclusive num tempo normal, mas tem uma característica de fala diferente. Tem comportamentos que são sutis, mas que se bem observados nós notamos a diferença de uma criança para o desenvolvimento típico. Então, o pai poderia ter sido classificado, por exemplo, como um esquisito, aquela criança muito tímida, que interagia pouco. E isso fez com que ele só percebesse essa diferença de comportamento que poderia ter um diagnóstico, né? Um nome, quando o filho foi diagnosticado. Exatamente, por ter vários níveis, então, né? Porque o pai descobriu na vida adulta, né? Agora, vamos aproveitar para falar, então, desses sinais. Quais são esses sinais? A gente, é possível perceber já no bebê alguns sinais? Sim. Nos últimos anos, muitos estudos têm sido feitos para diferenciar como eram os bebês que se tornaram autistas mais tarde, né? Então, a gente começou a observar vídeos familiares e para tentar distinguir o que esses bebês apresentavam já desde muito precocemente. O que a gente observa é que, por exemplo, a partir dos seis meses, um bebê que vai se tornar autista mais tarde tem uma preferência por objetos a pessoas, né? Um bebê, geralmente, quando a gente chama um bebê típico, ele vai ter muito interesse pelo olhar da mãe, pela face, vai imitar os sons que a mãe faz. Um bebê que vai vir a desenvolver autismo, ele, em geral, tem pouco interesse pelas pessoas, pouco interesse pela expressão afetiva. Então, ele não é muito, ele não convoca o outro para uma brincadeira, como você vê muitas vezes, o bebezinho já desde muito pequeno levantando o pezinho para a mãe dar um beijinho, né? Isso é muito difícil de você ver numa criança que depois vai desenvolver autismo. E um outro sinal importante é a questão do olhar, né? Esses bebês não sustentam muito tempo o olhar para o outro. Ele, geralmente, são olhares fugazes. Não quer dizer que não olhe em nenhum momento, mas é um olhar fugaz. Doutora Minha. O que é importante, eu acho, falar é que essa diferença, muitas vezes, ela é notada com outras pessoas e não com os pais. Então, porque às vezes eles falam assim, ah, mas ele olha para mim, ele tenta comigo, mas ele deveria tentar com mais pessoas. Então, é uma diferença que é mais percebida com outras pessoas e não os cuidadores. Por isso que é difícil também pegar o diagnóstico muito precoce com crianças que não têm muito contato fora de casa. Então, crianças que são cuidadas só pelos pais ou que não têm uma família muito grande, que hoje em dia isso é muito comum, não vão à escolinha. Os pais têm essa dificuldade de notar os sinais. Agora, quando vocês falam em diagnóstico precoce, o que significa isso? O que seria o ideal, um diagnóstico precoce? Até para pensarmos depois no encaminhamento, não é? Primeiro, a gente não fala em diagnóstico, o diagnóstico mesmo só pode ser feito aos 3 anos. Antes disso, a gente vai falar de sinais. Não quer dizer que uma criança que tenha um sinal, ela necessariamente vai ter autismo. Mas uma criança que tem um sinal precisa ser cuidada por um profissional. O que quer dizer? Ela precisa ser acompanhada, ela precisa já receber uma intervenção antes mesmo que o diagnóstico seja fechado aos 3 anos. Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje no Brasil, que é construir uma rede de saúde que possa atender bebês que já apresentem esses sinais. Porque o que havia de uma tendência aqui no Brasil era dizer, vamos esperar. Quando crescer, a gente vê. Quando entrar na creche, a gente vai ver. Quando, aquela história de quando crescer vai melhorar, quando crescer passa. Esse tipo de... Mas isso se dá pela resistência dos pais ou falta a formação também dos profissionais de saúde, de ouvir esse tipo de colocação? Ah, não, quando crescer passa, vamos esperar. Olha, na minha experiência, os pais das crianças que vão desenvolver autismo já percebem desde muito cedo. Eles já dizem para os médicos, olha, ele não me olha, ele é diferente dos primos, ele é diferente do irmão. Então, porque ele não fala, ele não balbucia, ele não tem muito interesse. Muitas vezes, um sinal importante é distúrbios motores. Você tem assimetrias motoras, hipotonias, hipertonias, ou então movimentos repetitivos, já desde o bebezinho. Então, isso tudo são coisas que os pais percebem e que um profissional que não esteja treinado e não acolha essa fala dos pais, não está conduzindo de uma forma correta. E esses sinais, eles são inespecíficos. É diferente de observar uma criança com um atraso motor, que não consegue sentar na idade adequada, ou que demora para engatinhar, demora para andar. A criança senta, mas ela não mantém a postura sentadinha, ela tomba. Ou a criança até consegue andar, mas cai um pouco mais. Então, na consulta rápida, de checar se a criança está fazendo ou não, ela faz. Mas ela não faz tão bem como ela deveria fazer. E daí, isso também dificulta a percepção do médico, que não é treinado a avaliar os sintomas do neurodesenvolvimento, identificar que essa criança é uma criança de risco. Agora, essas colocações que vocês colocaram é o que explica esse dado, que chama bastante atenção, que é uma estimativa aqui no nosso país, de cerca de 2 milhões de casos diagnosticados e, possivelmente, mais de 1 milhão sem o diagnóstico. É por conta disso? Porque é bastante, né? É um número alto aí que não tem diagnóstico. Eu acredito que tenha muito essa falta de preparo dos profissionais que atendem as crianças muito pequenas e também a questão do diagnóstico mais leve. As crianças com diagnóstico clássico, você consegue ver muito fácil, né? Não precisa ser treinado para identificar um autista clássico. Agora, os autistas que eles têm algumas habilidades... O que é um autista clássico, doutora Amília? O autista clássico é aquele que, sempre quando a gente fala em autismo, é a primeira imagem que vem à cabeça. Uma criança que faz muita estereotipia e aí as que são mais comuns e mais lembradas são o flap e o balanceio, né? E uma criança que não interage, que não olha, uma criança que não fala absolutamente nada. E nós sabemos que tem autistas que falam muito bem, que falam até melhor que as outras crianças, mas não conseguem comunicar. Então, eu consigo te contar uma coisa que é do meu interesse, mas eu não consigo perceber que você não está interessada na minha conversa, eu não consigo mudar de assunto, eu não consigo engajar num jogo. Então, todos os coleguinhas estão brincando de pega-pega. Eu não consigo identificar quem é o pegador para correr dele. Eu simplesmente corro junto com as crianças. Então, são sinais que são bem mais sutis, mas que também são características do transtorno. Agora, a Júlia comentou que é necessário esperar até os 3 anos de idade para fechar o diagnóstico. Por que é necessário? Por que essa idade? Esperar essa idade, né? E como fechar esse diagnóstico? Então, a gente não fala em esperar essa idade. A gente diz que nessa idade o quadro já está instalado como um todo. E a gente pode dizer, bom, ele está, se enquadra dentro do espectro. Mas, o que a gente está dizendo é justamente para não esperar, mas para a gente formar os nossos profissionais, para detectarem muito cedo, porque os sinais já estão lá muito antes. E quanto mais cedo a gente começa a intervenção, melhor é o resultado dela. A gente vê crianças que quando começam com alguns meses a intervenção, já apresentam uma melhora muito importante depois de algum tempo de tratamento. Então, a gente, e se você não intervém antes, é possível que ela já vá perdendo aquisições que vão ser necessárias para o desenvolvimento cognitivo posterior. Então, é todo um processo que vai se retroalimentando. Quanto antes a gente puder intervir, melhor vai ser o desenvolvimento daquela criança. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que desde que o cérebro começou a ser formado, ele começou de um jeito diferente. Até os dois anos de idade, o cérebro de todos nós, ele cresce, ele aumenta a conexão. E a partir dos dois anos, e em algumas idades pré-determinadas, acontecem podas neurais, que funcionam como podar uma árvore. Então, o cérebro seleciona a conexão que está mais fortalecida e que, então, é mais necessária, e descarta pequenas conexões que só consomem energia. Então, eu podo um galho que está mais forte, ou um galho que está mais fraco, para manter o mais forte e favorecer com que o mais forte cresça. Então, se eu começo com o estímulo antes dos dois anos de idade, eu começo a fortalecer conexões importantes, que a criança sem estímulo não fortaleceria sozinha. E aí, quando acontece a primeira poda neural, mais ou menos aos dois, três anos de idade, essas conexões estão fortalecidas e conseguem sinalizar que elas devem ser mantidas. O que acontece é que, se você não faz isso antes das podas, o cérebro se confunde. O que eu devo podar? O que eu devo manter? E aí, ele pode podar uma conexão que era super importante, por exemplo, para a linguagem. E aí, essa criança consegue desenvolver essa conexão depois? Pode até conseguir, mas é muito mais difícil. Então, por isso que é tão importante essa questão precoce. É tão importante aí o papel dos especialistas, né? E para as pessoas que estão nos ouvindo, que reconhecem alguns desses sinais, quem são esses especialistas? Quem as pessoas devem procurar? O profissional que faz esse diagnóstico. Então, os psiquiatras, psicólogos formados nessa área, eu acho que basicamente são essas duas, e neurologistas, né? Acho que são essas três áreas que têm trabalhado com esse campo. Como a linguagem para o autismo é muito importante, e às vezes é o primeiro sinal que é notado, assim, nossa, atrasou a linguagem. As fonoterapeutas também têm um papel bem importante, porque é diferente uma criança que atrasa a linguagem autista e uma criança que tem um atraso no desenvolvimento da linguagem por outros diagnósticos. Então, elas também conseguem refinar e aí encaminhar os pais para uma avaliação especializada com o médico. Agora, o que nós já sabemos sobre as causas do autismo? Nós vimos aí na reportagem, tem aí, acho que um fator genético importante também, né? O que mais que a ciência já descobriu nesse sentido? O fator genético é bem importante, não só ter irmãos, primos, tios com autismo, mas com outros transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, esquizofrenia na família. Mas também temos causas ambientais associadas, né? Nós sabemos que o estresse materno, algumas infecções durante a gestação, o consumo de álcool, drogas e alguns medicamentos durante a gestação também é um fator importante. O contato com agrotóxicos, então, mães que trabalham em lavouras, tem que tomar bastante cuidado, né? Durante a gestação. E sempre quando nós pensamos em ambiente no autismo, nós estamos falando no ambiente intraútero. Então, são fatores que acontecem dentro do útero, durante a gestação, que fazem com que a genética já pré... que é a criança pré-disponível, e aí essa genética aparece no transtorno mais tarde. A idade paterna também tem sido apontada como um fator importante de risco para o autismo. Nós sempre pensamos nas mães mais velhas, né? A mãe tem uma preocupação muito grande de, nossa, eu tenho que tomar cuidado, estou ficando muito velha, preciso pensar em ter filhos ou não. Mas agora nós já sabemos que a idade paterna também é um fator bem importante. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o autismo com a gente, a psicóloga Júlia Duran e a psiquiatra Miriam Heathers. Existe uma lei no Brasil, é nova, que obriga o SUS a adotar um protocolo para que crianças de 0 a 18 meses sejam avaliadas e que inclui justamente o rastreamento para o autismo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa política pública, doutora Miriam. Eu acho bem importante que os profissionais de saúde tenham esse olhar voltado para os transtornos do neurodesenvolvimento. Nós sabemos que a identificação precoce e o tratamento precoce faz muita diferença para o futuro da criança. Então, identificar esses sinais antes dos 18 meses faz com que essa criança possa receber esse tratamento e aí lá na frente vai ter um resultado muito bom. Então, é importante que os profissionais sejam treinados e estejam aptos a fazer uma avaliação bem feita. Até então não existia nenhuma lei nesse sentido. Não. E o que é importante é só o ponto negativo é que nós precisamos tomar cuidado de não fazer diagnósticos antecipados. Então, o objetivo é fazer uma triagem para ver o risco e aí sim tentar trabalhar com esse risco e não de fazer um diagnóstico muito cedo, né? Dessas crianças terem um olhar maior. Então, é uma criança que não vai ser acompanhada só pelo pediatra. Ela vai ser acompanhada pelo pediatra e pelo neuro. Para daí que com o passar do tempo, na idade esperada, ela não conseguir atingir aqueles marcos, aí sim ela vai receber ou não o diagnóstico. Juliana. Uma questão... A lei trata dessa questão que é muito importante que a gente está falando, né? Da detecção precoce, dada a neuroplasticidade do bebê, portanto, de 0 a 18 meses, o bebê pode ter mudanças que depois vão ser muito mais difíceis dele conseguir adquirir. O problema é quando a gente cria uma lei que vai... Ela obriga os profissionais a fazerem uma detecção sem que a gente tenha profissionais treinados para essa detecção. E a gente tem um problema que a gente também não tem serviços hoje disponíveis para atender os bebês que são rastreados. Portanto, a gente tem um problema nacional hoje que é construir uma rede de assistência, porque o tratamento dessas crianças é um tratamento multidisciplinar. Ele demanda um tratamento psicológico, um tratamento fonodiológico, muitas vezes de sensório-motricidade. Então, a gente precisa de muitos profissionais disponíveis para atender. Então, a preocupação de vocês nesse sentido também. Feito o diagnóstico, aí você diz isso para a família e depois para onde encaminhar essa criança, que estamos falando aí de uma lei nacional, né? Esse é o ponto também. Esse é o ponto. O sistema de saúde não está preparado para receber essa quantidade de crianças que seria triada, que com certeza é muito mais do que 1%, porque a triagem não é só para o autismo que atinge 1%, é para transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, teriam muitas crianças identificadas que deveriam ser encaminhadas para continuar o tratamento em algum lugar. As pessoas estão participando aqui da nossa conversa. O Mauro Adriano, pelo nosso Twitter, ele pergunta as vacinas que são dadas para os recém-nascidos também podem ser uma das causas do autismo? A gente ouve falar isso, né? Não. Nossa, essa pergunta é muito importante. Nós estamos tendo novamente surtos de doenças que já estavam praticamente extintas, como sarampo, e que são doenças muito graves. Então, a vacina não tem relação nenhuma com o autismo. É mito isso, então? É mito. O que aconteceu? Os sinais do autismo ficavam muito mais claros a partir dos 2 anos de idade. E é comum que os pais relacionem algo que aconteceu para identificar que aquele sintoma começou. Então, por exemplo, ela caiu e, de repente, parou de falar. Ou entrou na escola e aí ficou com trauma da escola. E, na verdade, iria aparecer de uma forma ou de outra. Mas, por uma relação temporal, os pais fazem essa associação. E foi isso que aconteceu com a vacina. Então, vacinou e aí o sintoma apareceu. Não é verdade. O sintoma está relacionado à idade da criança e não à vacina que ela tomou naquela idade. Absolutamente nada. Nada. Eu vou chamar aqui uma outra reportagem, mostrando que no Paraná, as escolas públicas estão se preparando para atender os alunos diagnosticados com autismo. O Davi está no sétimo ano. Com um quadro leve de autismo, ele acompanha as aulas junto com a professora especializada, que ajuda na comunicação dele com os professores das disciplinas. No futuro, quer ser desenvolvedor de games. E para chegar lá, agora, aos 13 anos, ele tem algumas matérias preferidas. O inglês me chamou a atenção. Quando começou a matéria, eu fiquei bem feliz. Porque essa é uma matéria que eu já sabia faz tempo. Dei ciência porque tem coisa do espaço, assim, esses negócios que eu gosto. Qualquer dúvida que ele tem ali, ele chega até mim e ele pergunta. Ele pergunta, ele se expressa, ele reparte também, ele compartilha. Hoje, o Paraná tem 500 alunos com autismo que estudam em escolas da rede pública estadual de ensino. Para atender a esta demanda, 650 professores e especialistas de apoio trabalham em turno e contraturno. Para capacitar professores e especialistas de apoio em sala de aula, o Departamento de Educação Especial da Secretaria da Educação mantém um programa de formação continuada para docentes. Os cursos podem ser presenciais, semipresenciais ou à distância. Vamos aproveitar para falar, então, dessa questão da escola, que eu acho que é uma dúvida também dos pais, das famílias. Primeiro, colocar numa escola regular ou então fazer opção para uma escola especializada? Então, há uma lei que obriga as escolas hoje a terem um programa de inclusão escolar. O que é alguma coisa que a gente vê como muito positivo, porque não é porque a criança apresenta alguma dificuldade que ela não vá se beneficiar de estar num ambiente em que ela é reconhecida como mais um ser que vive nessa sociedade. E que a escola precisa se adaptar às suas dificuldades e não tirá-la da escola e colocá-la numa escola especial. Então, essa é a direção que o Brasil está tomando, né? Que é vamos fortalecer a inclusão das crianças com algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, nas escolas regulares, muitas vezes flexibilizando um pouco o currículo, ou, por exemplo, colocando um acompanhante terapêutico ou alguém para ajudar a criança nas suas atividades. Mas a tendência é a não exclusão. O que eu acho importante pensar é qual o objetivo da escola para cada criança? E qual a expectativa dos pais e da escola em relação àquele aluno? Por exemplo, é comum que crianças tenham um interesse maior por matemática ou português. E aí já há uma expectativa da família, né? Ah, gosta de matemática? Vai para a parte de engenharia. Ou gosta mais de português? Vai fazer cursos que estejam relacionados às letras. E isso deve ser estendido também para a criança com alguma necessidade especial e o autismo. Então, qual é o meu objetivo com aquela criança na escola? O meu objetivo é que ela faça uma interpretação de texto fantástica? Não, o meu objetivo é que ela aprenda a interagir com o colega, que ela saiba como se portar numa aula em grupo, ou expressar a sua opinião no momento e de forma adequada. Então, o meu objetivo com a criança com necessidade especial na escola é um objetivo diferente do só pedagógico, né? Também tem um objetivo terapêutico que é muito importante. Que outro local aquela criança vai ter a possibilidade de estar com tantos pares interagindo ao mesmo tempo, só na escola. Sim. Eu queria aproveitar também para vocês comentarem um pouquinho do papel da família, né? Que vocês usam muito esse termo da questão da intervenção. Eu acredito que a intervenção dos pais também é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Sim. Os pais vão entrar de diversas formas, né? Uma delas, eu acho que o profissional da saúde tem que cuidar desses pais, que muitas vezes, quando recebem o diagnóstico ou quando estão ali diante do cuidado de uma criança com autismo, vão desenvolvendo uma série de reações que podem... de muito sofrimento, né? Quando você está interagindo, por exemplo, com um bebê que não te olha, que não inicia uma interação com você, que não tem prazer no contato com você, o pai vai reduzindo os seus comportamentos de busca de contato para essa criança, de interesse nela, vai deixando de ter essa prosódia mais acentuada, muito comum que se tem com criança pequenininha, que é uma fala que a gente chama de manhês. Então, a mãe começa a ter uma fala mais monótona, nem conversa mais com o filho. Então, o primeiro trabalho que a gente faz com os pais é discutar o sofrimento e ajudá-los a resgatar um laço com essa criança. Trabalhar o processo de aceitação também. Aceitação e até muitas vezes de observação para conhecer. Uma criança que tem autismo, por exemplo, ela tem hipersensibilidades ou hipossensibilidades sensoriais. Então, por exemplo, algumas crianças não suportam um contato muito próximo, elas precisam de alguma distância. Então, a gente tem que observar essa criança, ou ela não aguenta ruídos muito altos, ou precisa de uma certa estimulação visual. Então, a gente tem que fazer toda uma adaptação de um ambiente para poder encontrar os melhores meios de interação com essa criança. E a família pode ser muito parceira nisso, desde que a gente a escute, a considere como uma participante do tratamento. Nós estamos chegando ao fim, infelizmente, aqui do programa, a Vivian Rezende, ela conta que o meu filho tem autismo e foi recusado em várias escolas particulares. Não é a primeira vez que eu ouço um caso como esse aqui e diz que está numa escola, então, pública da Prefeitura. Então, eu gostaria, assim, um recado final. Você tem um recado importante aí de um serviço, né, para as pessoas? Isso. O Proteia é um programa de avaliação diagnóstica. Então, quem quiser incluir, né, uma criança na nossa lista de triagem, é só mandar um e-mail para o autismusp.com, que nós respondemos e informamos onde é feita essa triagem, é só aqui em São Paulo, né, e como, duração... É para uma avaliação gratuita, então, nesse caso. Isso, é gratuito, o serviço é gratuito. Está aparecendo ali o endereço para as pessoas. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.